Zilu declara guerra a dado após expulsão de Vanessa. Olha, eu vou contar aqui o que está no correio brasiliense.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Na manhã desse sábado 2, após Vanessa Camargo ser expulsa do BBB24 por agressão, a mãe da cantora, Zilu, usou as redes sociais para rebater alguns comentários sobre a postura do gênero dado do Olabella. Zilu deixou claro que não compactua com os comentários polêmicos e em tom mais agressivo do gênero em relação ao episódio que envolve Vanessa no real. Zilu não deixou barato o comentário de uma seguidora que apontou que Vanessa era esposa de dado, agredindo as pessoas em referência às acusações de agressão que o ator coleciona de algumas de suas ex-companheiras que já denunciaram formalmente à polícia. Pois bem, ao rebater o comentário, Zilu disse que Vanessa não está com dado e que deve entrar com medidas cabíveis contra o gênero por conta dos recentes comentários polêmicos feitos por ele. Ela não está com dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e sim, ele é muito ruim, disse a empresária. Nas sequências, Zilu apontou que entrará com medidas cabíveis contra dado do Olabella. Já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada, inclusive, a matriarca ao falar sobre o comportamento do gênero nas redes sociais. Mas deixe aí o seu comentário, a coisa vai complicar.